Música Muito boa tarde família, serão bem vindos, está começando mais um SBT Esporte, muito obrigado você pela audiência, muito conteúdo esportivo para você começando a rodada do Brasileirão, aliás, finalizando a rodada do Brasileirão com vitória do Timão, hein? A gente também te mostra tudo como ficou a tabela, tem também o primeiro medalhista de ouro, é, tem medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas, falando todas as suas experiências e contando tudo da conquista, também vamos contar a história de um atleta regional que superou muitos obstáculos para participar do campeonato mundial da modalidade que ele pratica, como sempre você pode participar aqui com a gente, Manda aí no nosso SBT Zap a sua participação, 18991437891, senhores e senhores, Carlos Teves. Beleza, Marião? Tudo bem? Como é que vai? Bom, tudo certinho, boa tarde para todo mundo de casa. Finalmente chegou um ouro, né? Pô, que alegria ver o Brasil com a medalha de ouro no peito e num esporte que começou também agora, né? Primeira vez numa Olimpíada, o Brasil está indo muito bem nesses esportes que iniciaram agora, né? Exatamente, e em esportes marginalizados, diga-se de passagem, esportes que são marginalizados pela grande maioria da sociedade, né? Que é esporte maloqueiro, esporte não sei do que, sempre com adjetivos pejorativos e eles que estão trazendo medalhas legais para o Brasil. Exatamente, quem diria? Que loucura isso, né? Seria irônico se não fosse real, né? É uma pena que a gente ainda tenha isso. Hoje já é mais tranquilo, no caso do surf e do litoral, é muito praticado, mas concordo com você. Em outras regiões, muitas vezes que não conhece a rotina do esporte, ele é marginalizado. E aí a gente vê no Ítalo, medalha de ouro no Japão, muito legal, muito legal mesmo. Muito legal, e agora a gente começa falando do Timão. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, o Corinthians mostrou mais uma vez a força de visitante, foi para a Arena Pantanal e voltou de lá com três pontos para São Paulo. Foi um jogo difícil, hein? E dois jovens que são apostas, o Silvinho, que marcaram os gols. A gente põe na tela para você. O Corinthians abriu o placar aos 28 minutos de jogo. Fagner lançou para Gabriel, ele cruzou para Adson, que rolou para Rony. O volante pegou muito bem e não deu chances para o goleiro. 1x0. Dez minutos depois, o segundo do Timão. Bobeira na zaga do Cuiabá. Jô recebeu e tocou. Rony fez o corta-luz e Adson mandou para a rede. 2x0. O gol do Cuiabá saiu de uma jogada na esquerda. Jenison foi para cima e cruzou. Rafael Elias subiu e guardou de cabeça. Fim de jogo, Corinthians 2, Cuiabá 1. Está aí o Corinthians, jogou bem ontem, viu? A gente vai falar já já. Agora a gente ouve o Silvinho, ele que falou sobre a vitória e também sobre os dois reforços que já estão treinando. Os torcedores estão muito ansiosos aí para a estreia do Juliano e do Renato Augusto. Põe na tela. São atletas que estão adquirindo forma física, não estão ainda aptos para jogar. Tem um período. A gente tem trabalhado muito em cima da nossa semana mais aberta. num jogo que nós tínhamos difícil contra o Cuiabá. Um time que vem de duas vitórias. Um grande treinador que é o Jorginho. Tem dado um grande ânimo e estratégia e uma qualidade ao time do Cuiabá. Em seguida, nós estamos já preparando uma semana seguinte, importante também, no próximo jogo do fim de semana. Esses atletas estão, volto a dizer, buscando suas condições. Nós ainda não sabemos a utilização dele nesse exato momento, porque eles vão dar a resposta. São atletas de muita qualidade. São atletas de muita experiência. São atletas que podem ocupar duas, três funções diferentes dentro do campo. Ou seja, isso vai ser construído juntos a partir do momento que eles estiverem aptos e dentro do grupo. Parece que os jogadores do Corinthians estão entendendo o que o Silvinho está querendo. O Corinthians ainda oscila muito, né, Mario? Ainda perde jogos e ganha. Ainda tem esse problema, principalmente jogando em casa. Mas fora de casa, não dá para negar que o desempenho é muito bom. Até acima de times que estão na parte de cima da tabela, né? Então, ontem foi mais um jogo assim, seguro do Corinthians. Achei que o Watson jogou muita bola ontem. O Rony, para mim, o Watson foi o cara do jogo. Mas o Rony também fez uma partida muito segura, apoiando, defendendo bem. Ele estava sendo muito criticado pela torcida, né? É um cara que está ali meio que sendo muito exposto, porque a posição dele acaba transformando nisso. É uma posição de resguardo, né? Uma posição de proteção e de defesa. Enquanto você falha, não tem jeito. E ontem achei que o Corinthians foi bem organizado, jogou bem. Acho que o resultado é justo. Teve a expulsão do zagueiro do Cuiabá no finalzinho do jogo, né? Que ajudou um pouco. Que ele deu uma cotovelada na boca do Gabriel e realmente achei que foi merecida. Mas o jogo do Corinthians foi seguro. E aí eu acho que é legal. Você vai somando pontos, somando gordura. Para a hora que você tiver que arriscar, entre aspas, tendo o Juliano se adaptando, o Renato Augusto também, jogadores de altíssimo nível, como o Silvinho falou, você poder ter uma gordurinha ali para você explorar, de repente, se você perder algum jogo. Então, acho que está sendo bem conduzida a gestão do Silvinho. Tem altos e baixos ainda, mas já é um time melhor, muito melhor do que era o time no começo do ano. E torcer para o Roger Guedes também fechar, né? Acho que vai ser um grande reforço para o corintiano aí, para a temporada. Vamos aguardar. Bom, a gente já está na... A gente acabou agora a décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Basicamente, a gente acabou o primeiro terço do Campeonato, né? A gente já tem a foto agora dois terços do restante do Campeonato para a gente ver quem se sagra campeão, vai para a Libertadores, para os Campeonatos Internacionais. A gente já tem a tabela aqui. A gente vai falar um pouquinho desse final, desse primeiro terço, né? Que a gente tem o Palmeiras líder com 38, a gente tem o Atlético Mineiro com 28, Fortaleza 27, Bragantino com 24. Esses são os que vão... Esses que mereceram realmente o 31, né? Perdão, Palmeiras 31, perdão. Palmeiras 31, Atlético 28, 27 Fortaleza, Bragantino 24 ao G4. Merecido, Caio? Muito. Eu acho que ponto corrido não tem como você falar que o time está lá em cima à toa, né? Mas é ponto corrido, está ganhando jogos, então é merecido. Às vezes acontece jogar mal e ganhar, mas é merecido sim. E na sequência tem o Atlético Paranaense que está fazendo uma bela campanha, nesse primeiro terço do Campeonato, 23 pontos. Flamengo subindo... Bom foguete, né? Em sexto lugar com 21. Aí tem Ceará 19, Atlético Goianiense 18. Nono, Bahia 17. O Corinthians volta a figurar nos 10 primeiros colocados com 17 pontos depois da vitória de ontem contra o Cuiabá. A gente vira a página e a gente mostra pra você ainda o meio da tabela. Depois a gente pode se dizer. O Fluminense que também está na briga aí com 17 pontos e Santos com 16. Podemos dizer que esses 12 aí são aqueles que vão lutar até o fim aí, Caio? Ah, eu acho que sim. Acho que o Juventude, se fizer, começar a reagir bem também. Eu imagino o Juventude brigando mais embaixo. Mas a gente não sabe. Às vezes aparecem esses times que conseguem pelo menos uma sul-americana. O Inter também eu acho que deve subir na classificação. É um time que em casa é muito forte, deve começar a ganhar jogos. E o São Paulo e o Grêmio que são duas incógnitas, né, Mário? Não dá pra gente saber o que vai acontecer. E é o Bololô, né? Juventude 16, Inter 14, Cuiabá 12, Sport 11. E aí a zona do rebaixamento tem o São Paulo figurando lá com 11 pontos. O América Mineiro que está com 10 pontos, que se perdeu depois da saída do Lisca. Grêmio que está oscilando demais e não consegue sair lá de baixo. E a Chapecoense que parece que está nadando, está tentando tirar água do barco furado. Não tem como. Tem que ficar atento com o São Paulo porque se vier uma derrota, uma queda contra o Palmeiras na Libertadores e depois os resultados ruins do jeito que está acontecendo no Brasileiro, tem que ficar atento que vai acontecer com o Crespo. Porque, assim, se classificar, dá as duas uma. Se classificar, ganhar um ânimo muito grande e aí pode reagir no Brasileiro. Mas se não classificar, o que é bem possível de acontecer, porque para mim o Palmeiras está muito melhor e a tabela diz isso também, o Crespo pode ser ameaçado. Eu acho que vão dar esse turno aí para ele se recuperar. Já tem favorito para candidato a abrir campeão? Eu não demitiria o Crespo, sinceramente. Mas a gente já tem candidato a campeão? A campeão, o Palmeiras está jogando muito, não tem o que falar. Eu acho que candidato só depois do final do primeiro turno. A gente pode ver quem vai brigar por título. Por enquanto ainda tem muita coisa aberta. Vamos falar de Santos, que pode perder o Caio Jorge, hein? O atacante de 19 anos está de saída para o futebol europeu, mais precisamente para a Itália, lá na Juventus de Turim. Segundo o site UOL, o contrato do jogador com o Santos vai até o final deste ano. Ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. E foi o que ele fez. Ele aceitou a proposta da Juve, que é válida para janeiro do ano que vem, quando abre a janela, para a segunda parte do campeonato. E o clube italiano busca antecipação do vínculo e o Santos quer tentar uma compensação financeira. Os italianos devem fazer uma proposta aí ao Santos para antecipar a chegada do Caio Jorge para agosto. Trabalhou muito mal a diretoria do Santos com o Caio Jorge, hein? Então, é uma situação estranha, né? Mas aí a gente pode imaginar também que houve um bastidor muito forte relacionado a isso, né, Mário? O Santos teve problema de salário atrasado, teve problema de gestão mesmo antes da entrada do Ruedo na presidência. E aí eu acho que o staff do Caio Jorge pensou na carreira do atleta, né? Eu acho que você tem que pensar também no clube. Eu acho que ajudar o clube que te ajudou a te formar a ser o que você é é importante. Mas quando começa a atrasar salário, direito de imagens, começa a ter problema, o Caio Jorge chegou a jogo que ele nem foi relacionado por causa disso, antes da chegada do Diniz. E aí eu acho que você tem que pensar realmente na sua carreira. Enfim, assinou um pré-contrato. Vamos ver como vai ser essa negociação ainda. Tem muita coisa para acontecer. O Santos até nem queria vender ele para Juventus, né? Queria que ele fosse para Portugal, para o Benfica, se eu não estou enganado. E agora está nesse imbroglio todo aí. Para Juventus eu acho que é uma aposta que, assim, para mim, eu acho que o Caio Jorge hoje não tem futebol para Juventus ainda. Acho que ele pode se criar na Europa. É um cara que tem talento. Mas pensando em Juventus, é que a Juventus também compra muito e empresta, né? Então fez isso com o Matheus Pereira do Corinthians, por exemplo, que era um meia muito valorizado aqui, que foi para a Itália. Comprou ele e emprestou para o Empoli. Ele fez uma temporada muito boa e voltou. Agora está sendo até aproveitado. Então eu imagino que talvez seja mais ou menos nessa direção. Talvez um ano de empréstimo na Europa para pegar bagagem. E aí sim a gente vai ver o que vai acontecer. Mas hoje o Caio Jorge, para ser, por exemplo, jogar, ser um titular da Juventus, eu acho que não tem futebol para isso ainda. Não tem como, é complicado. Vamos de WhatsApp? Põe aí o WhatsApp na tela. Vamos lá, vamos falar com o Gabriel de Votuporanga. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, galera. Aqui é Corinthians. Põe a foto do Gabriel aí. Cadê o Gabriel? Oi, Gabriel. Grande abraço, cara. Obrigado pela audiência. Valeu. Bora. O Henrique de Andradina. Olá, boa tarde. Maricaia. Vocês acham que o Roger Guedes, uma contratação viável ao Corinthians? Eu acho difícil a contratação, mas pelos números que a gente tem visto, cara, um milhão e meio de salário, vai ser o maior salário do futebol brasileiro, o maior salário do Corinthians. Alguma coisa amarrada aí tem. Eu acho que está bem adiantado. A questão do salário, realmente, se for isso, é muito alto. Porque divulgam salários também que a gente não sabe. Exatamente. Na verdade, no bololô todo é um milhão e meio. Tem um boato. É muito dinheiro. E aí tem luva, né? Você vai diluindo isso em 10 anos, enfim. Mas olhando tecnicamente, sem questão de dinheiro, é um ótimo reforço para o Corinthians. Acho que é muito técnico. E quando ele saiu daqui, rapidinho, do Brasil, ele era artilheiro do Campeonato Brasileiro. Do Atlético Mineiro, né? Do Atlético Mineiro. O Dão Bigode de Fernandópolis. Boa tarde, meus parças. Medina foi injustiçado ontem. Arbitragem caseira. Uma pena. Parabéns pela transmissão. Fiquem com Deus. Você também, Dão? Valeu, Dão. Vamos falar sobre Medina daqui a pouco. Foi injustiçado, sim. Lamentável, hein? Foi muito triste o que aconteceu com ele. E árbitro de Olimpíada é meio que tradição. São sempre caseiros. São sempre votando a favor do que aconteceu. No skate teve um pouco disso também no fim de semana. Principalmente no masculino. É uma pena, né? Uma pena que o Brasil poderia ter conquistado duas medalhas no surf. Exatamente. Agora, um recado à beira do campo, que é para quem tem mais de 18 anos e com conta ativa ou inativa no FGTS. Hoje é o dia de você garantir aqueles três pontos para sair do Z4, para sair do vermelho, porque a Voe é a camisa 10 do seu time e antecipa até 5 anos do seu saque aniversário. Eles são o primeiro localizador de crédito 100% online do Brasil e te garantem o dinheiro na conta em 24 horas com empréstimo com garantia no FGTS. E você sabe do melhor ainda? Melhor de tudo que o pagamento é anual. Ele é descontado direto da sua conta do FGTS. Ou seja, não compromete nada a sua renda mensal. Então, se você quer marcar esse golaço ou ficar na reserva, você escolhe o que você quer fazer. Liga agora nesse 0800 que está aqui na tela. Ah, vale lembrar que a Voe tem a menor taxa do mercado. É só 1,99. Está esperando o que, meu filho? Dá uma olhada no vídeo. Um dos maiores orgulhos da Voe é não vender apenas crédito, mas focar na realização de sonhos. Ser Fink é ser o primeiro correspondente bancário 100% online do Brasil. É estar sempre ao lado de nossos clientes por meio de um app completo. É oferecer sempre o máximo em agilidade, tecnologia e segurança. É tudo isso e muito mais. Acesse agora voe.online. Viu só? Fácil, né? A Voe parece aquela goleada do seu time de tão boa que é, né? Então liga agora. 0800 895 9000. 0800 895 9000. Já tem um time inteiro esperando por você para te ajudar. Voe, crédito em acreditar. É isso aí. Vamos para o faturado. A gente volta já já com muito mais aqui no nosso SBT Esporte. Sai daí, não. Galera, agora é hora de falar de time grande, hein? Ó, time grande não. Time gigante. O Rondon tá demais e o que já era bom ficou melhor ainda. Preços baixinhos, baixinhos. Só golaço pra você. Ó, em julho serão mais de mil itens em ofertas todos os dias pra você. É a artilharia que vai derrubar os preços, garotinho. Isso mesmo. A ordem é baixar os preços e encher o seu carrinho com goleada. E o gigante dos preços baixos está com muitas ofertas incríveis. É com certeza tudo de bom. Campanha, o gigante dos preços baixos. Em julho, a ordem é baixar ainda mais os preços. Todos os dias são mais de mil itens em ofertas. Supermercados Rondon. O que já é tudo de bom está ainda melhor. Aproveite. Bom demais, né? Ó, a garantia de muitas ofertas e os preços que já eram baixos ficaram ainda mais baixos. Galera, pensa só comigo. São mais de mil ofertas todos os dias. É campeão, meu amigo. Não tem boca. Aqui é time gigante. É time imbatível do Rondon. Ó, então partiu o Rondon. Bora aproveitar. São quatro lojas em Arasatuba. O Rondon do Jussara, o Rondon da Cobrak, do Ipanema e o do Moarama, que tá com uma loja linda, uma loja novinha, tá? E tem ainda a loja online pra você. Então é isso, galera. A dica é aproveitar as ofertas do gigante dos preços baixos. Vem pro Rondon. Galerinha, ó, na madrugada de hoje, o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas. Muito legal. Lá em Tóquio, o surfista Ítalo Ferreira arrebentou e conseguiu aí se consagrar campeão mundial e campeão olímpico. Bora acompanhar um pouco do que ele falou aí na coletiva. Antes de começar o campeonato, tive que testar a prancha que eu competi na final hoje, né? E tinha que saber também como é que tava o mar, né? O posicionamento, a corrente, a força das ondas. Então, realmente foi um dia bem cansativo, mas assim, quando você começa bem o dia, né? Como eu comecei nas quartas e bem confiante, bem feliz e amarradão de estar ali, né? As coisas acontecem, né? E fluem. Então, pra mim, foi o meu dia hoje, né? Realmente. E realmente, quando eu quebrei a prancha, que eu tive que voltar pra beira, pegar outra e entrar de novo. E eu vi que o canoa não tava se achando. Eu vi que era uma chance ali de colocar algumas notas e sair crescendo na bateria, assim, colocando pressão nele. E aí, no final, quando eu vi que faltava três minutos, o cara tava na combinação. E, poxa, ele tava meio perdido na onda, né? Eu já, faltando dois minutos e meio, já tava gritando, já comemorando ali, eu e Deus. E aí, depois, quando faltou um minuto, eu já peguei uma onda saindo do mar. Que é estranho, mas que, poxa, o cara tava na combinação. Em um minuto, ele era impossível ele fazer 15 pontos, né? Então, eu já tava feliz antes do tempo acabar. E foi de goleada mesmo, completando o pódio, o Canoa Igarashi ficou com a prata e o Owen Wright, o australiano, conquistou o bronze. Antes do Caio comentar, a gente também teve medalha de bronze ontem nas piscinas de Tóquio, né? O brasileiro, o Kovacsi, ele levou a medalha de bronze, né? Nos 200 metros e mais uma medalha pra gente, 13º lugar no quadro de medalhas do Brasil. Muito bem, Brasil. Estamos indo bem, se a gente não tivesse tomado uma canelada do Medina, né? Meteram a mão no Medina. Meteram a mão no Medina, pô. O quadro, o Brasil tá em 11º, atualização até o final da manhã. Não sei se já mudou, porque tá acontecendo algumas provas agora, mas imagino que não. Então, o começo do Brasil é muito bom, né? E era pra ter mais um bronze, que nem você falou. Claro, falar que poderia ter tido ou não, enfim, é uma discussão meio vaga. Mas o fato é que o Medina foi prejudicado. Mas é legal a gente falar do Ítalo. Pô, que bateria, assim, que Olimpíada do Ítalo, na verdade, né? Ele tá arrebentando, assim, desde a primeira bateria. É muito seguro. Um cara que foi campeão mundial em 2019. É que já vem na... O Medina, ele é a estrela, né? É o superstar e realmente merece, porque é um cara que também surfa demais. É um fenômeno. Mas o Ítalo, ele tem muita qualidade também, Mário. Ele tem muito surf. Ele é um cara que consegue aproveitar melhor as ondas. Começou surfando com porta de geladeira. Exatamente. Ele tinha prancha de isopor. Ele, que é do Rio Grande do Norte, né? Não tinha dinheiro, enfim. Até se emocionou muito na hora de falar da medalha que ele conseguiu. Falou da avó dele, que infelizmente faleceu. Então, assim, merecidaço. Não só pela questão humana, mas também pelo que ele fez no mar. Merecido demais. E é muito legal a gente ver o Brasil com ouro, né? Tomara que venham mais aí no judô, natação. Tem muita coisa para ser disputada ainda. É isso mesmo. Agora a gente vai mostrar para vocês aí de casa como que o esporte pode te ajudar com outros problemas da vida, né? Um atleta de Rio Preto vai disputar o campeonato mundial de powerlifting. Entre os desafios para se preparar, ele precisou se superar de uma depressão. Olha onde o esporte vai. Põe na tela. Músculos avantajados e muita força. No powerlifting é preciso, além desses requisitos, muita técnica. A modalidade nasceu nos Estados Unidos e tem conquistado adeptos no mundo. O atleta precisa executar os movimentos com perfeição e com a maior quantidade de peso. As regras de execução nada mais é do que executar o movimento com segurança. Então, no caso, não levantar o glúteo do banco na hora da execução do supino, não retroceder a barra na hora que estiver erguendo. A mesma coisa no agachamento. O agachou, vai subir, você não pode retroceder a barra. Todos esses movimentos que causam insegurança é as regras para poder invalidar o movimento no powerlifting. Otávio começou há um ano e meio na modalidade e se apaixonou. Eu sempre gostei de treinar musculação e alguns movimentos eu sempre fiz pesado, mas tinha outros que eu não tinha força. E aí eu fui pesquisar como que faziam para os americanos ganhar força, que eu via que ali eles treinavam pesado. E aí eu descobri que na high school ele já treinava os movimentos basistas com muita carga e vinha a partir da progressão de carga. E foi aí que pesquisando realmente a fundo eu descobri o powerlifting. A vida de um atleta é repleta de exigências, treinos, cobranças e no caso do Otávio não é diferente. Mas a morte do pai acabou levando o atleta a entrar em depressão. Quando eu me dei conta eu estava deitado em cima de uma cama, com um travesseiro em cima da cabeça e gritando para que passasse aquela dor. E aí eu esperava muito que meu pai melhorasse, porque eu tinha a intenção de trazer ele para o esporte. Porém, meu pai chegou a falecer. Na mesma semana eu perdi três pessoas da minha casa. E aí foi um baque muito grande. E foi exatamente o esporte, que foi o combustível necessário para o Otávio sair da depressão. Hoje o meu treino vai ser melhor do que ontem. Isso daí já começa a ligar gatilhos mentais dentro da nossa mente que a gente sabe que é capaz. Então pode ser que eu ergue 100 quilos aqui, mas eu sei que eu sou capaz de levantar 110, assim como eu sei que eu sou capaz de dar conta da minha casa, assim como eu sei que eu dou conta de correr atrás da minha vida e nenhuma dificuldade mais me abalar. Dedicação que levou o atleta a conquistar títulos e a classificação para o Campeonato Mundial da Modalidade na Argentina. Por lá, serão mais de 100 atletas por categoria. Para a competição, Otávio tem se preparado e espera trazer o título para o Brasil. A competição será nos dias 4, 5 e 6 de novembro em Córdoba, na Argentina. Eu pretendo pelo menos pegar o primeiro lugar, pelo menos. Só o primeiro lugar. Só o primeiro lugar. Eu sei que eu sou capaz. Matéria maneiríssima da nossa Wonder Woman, Joyce Cremonesi, que é um fenômeno. Ela que começou fazendo matéria para nós aqui lá no Mirassol e foi crescendo. Um beijo para a Joyce. Mas, Otávio, você é um cavalo, bicho. Bicho é forte, hein? Bicho é forte, hein? Ô, louco. Acho que ele está vendo a gente aí. Mandar um abraço para o Otávio. Muito legal a matéria. Força lá que você vai conseguir, Otávio. É isso. Nós estamos na torcida para você, viu, Otávio? Grande abraço. A gente está disponível lá no tela2.com.br. Amanhã tem mais. Amanhã, Rafa Rode com Y aqui. Acabou. Tchau, vocês. Valeu. Tchau, tchau.